Então, bem-vindos a esse nosso Hora de Pausar, de volta, depois dessa pequena temporada que eu tive no Rio de Janeiro, em São Paulo. E eu fico muito feliz de poder voltar com o coração nutrido de encontros, de abraços, e de um retiro para 20 pessoas, que foi incrível, e que juntou, no mesmo espaço, pessoas que normalmente não iriam no retiro. Pessoas que, pelas condições de saúde física ou mental, talvez seriam barradas de vários retiros, seja de meditação, de yoga, de autoconhecimento ou qualquer coisa do tipo. E eu falo isso de um lugar não de vaidade, de olha como nós somos pessoas boas, mas de um lugar de orgulho, por uma coragem que eu não teria se eu não tivesse a parceria que eu tive para organizar esse retiro. Tanto com a Gisele Sato, que é uma pessoa com deficiência que luta por essas pessoas e que me trouxe o incômodo que foi para ela fazer um retiro, onde nenhuma condição foi cuidada para que as pessoas com deficiência pudessem estar. Então, houve muito trabalho para poder criar condições para que as pessoas com várias questões pudessem estar. E houve muito receio, pelo menos da minha parte, de como é que isso ia funcionar. Pessoas que, às vezes, viveram traumas muito profundos ou que carregam marcas de dor muito profunda no corpo, na mente, na sua história. E dificuldades mesmo de acesso, de caminhar, de sentar, de fazer práticas de movimento. E muita impulsividade ou reatividade, que são quadros que, às vezes, a ansiedade extrema pode gerar. E a gente confiou. E confiou que, juntos, a gente ia criar um ecossistema ali, uma comunidade, que ia cuidar uns dos outros. Que ia compreender que as pessoas estão em momentos muito diferentes e que, talvez, uma palavra, um gesto, pudesse ser um gatilho para alguém, para algum desconforto, incômodo. Então, foi criada toda uma jornada, usando alguns treinamentos que se usam em retiro, como o silêncio. Que foi muito difícil para muitas pessoas. E a gente viu isso como o hábito da palavra, do falar, o hábito social de sentar em uma mesa. E aí, como você está? Que comida boa? Como será a receita? Eram hábitos que vieram muito fortes durante os sororão dos dias de retiro. Então, mesmo com o silêncio, eu ficava percebendo como que o hábito vem. O hábito do eu não gosto disso, eu não gosto desse quarto, eu não gosto dessa comida. Ou eu quero poder fazer as coisas na hora que eu quiser. E tudo bem. A ideia não é virar todo mundo igual, fazendo tudo igual. Então, foi aberta muita possibilidade de que cada um também cuidasse do seu horário. Mas que a gente estivesse juntos. Fazendo práticas de meditação em silêncio, práticas de movimento, de respiração. E, principalmente, contato com a natureza. Essa era uma premissa que a gente usou como um cinturão que podia autorregular todas essas pessoas. Inclusive nós, que também estávamos ali vivendo um momento de expectativa, de cuidado. E é impressionante como o contato com a natureza. A natureza que somos nós, mas essa natureza, território, né? E fauna, flora, vida. Como isso ajudou a colocar todo mundo, mais ou menos, na mesma sintonia de abertura e de desejo de experimentar. E foi tão interessante quando a gente chegou. Eu vou contar isso porque, na verdade, é uma experiência da Gisele, mas ela contou isso em público, né? A gente chegou muito cansada. Foi muita correria, muito objeto que a gente tinha que levar. E planos, estrada. E a Gisele chegou, assim, bastante agitada. E ela falou assim, me dá 20 minutos para eu ficar aqui no laguinho. E ela colocou os pés no laguinho, sentou, assim, num lugar que tinha, bem de frente do lago, e os peixinhos vêm e meio que mordem o seu pé, né? Comem as pelezinhas do pé. E eu fui fazer outras coisas também. Tirei a minha pausa, né? Tomei o meu banho, fiz as minhas práticas para começar. Começar a chegar nesse novo lugar, né? E no dia seguinte receber as pessoas. E quando eu voltei para a sala de meditação, a Gisele tinha outra face, outra voz, outra respiração. Ela falou, nossa, como é bom fazer isso, né? Ficar nesse lugar e ouvir esse som, e sentir esse cheiro, e estar presente. E como o meu sistema se autorregula rápido quando eu estou na natureza. E eu não vou esquecer essa experiência, né? Porque é mais uma história que se junta às minhas próprias histórias de como uma mente que está agitada, que está aflita, que está com medo, que está preocupada, né? Que está focada demais num único assunto, repetindo mentalmente só aquele assunto, ruminando uma situação que já aconteceu, né? Mas como esse estado mental, ele pode ser interrompido e de uma maneira gentil, amorosa, que às vezes a gente não sabe fazer. A gente fica aqui meio que, como se você estivesse fazendo uma receita, eu faço muito isso. E daqui a pouco você não sabe que ingrediente é para colocar, e você tem que olhar o livro, ou no caso, a página que fala da receita. O que eu faço agora, né? Às vezes a gente tem esses momentos. O que eu faço agora? O que me ajuda? E racionalmente eu não sei. Mas às vezes o corpo pode ser o caminho. E esse retiro nos levou muito a esse contato com o nosso corpo. Com essa mão no peito, com esse balancinho, né? Que é uma das práticas da Charlotte Selva, que foi muito trazida pela Gisele. A prática da consciência sensorial, de sentir os pés no chão, de andar como se o chão beijasse os seus pés, que é a prática do Thich Nhat Hanh. E a gente fez essa caminhada juntos, em silêncio, só sentindo como é que ia caminhar, como se a terra beijasse os nossos pés. Como se os olhos pudessem ver e ouvir toda essa experiência da vida que permite que eu esteja vivo. E eu percebi que em mim, quando começou uma chuvinha fina nessa caminhada, eu pensei, ai não, chuva não. Ai, vou voltar para o quarto. Por que essa chuva? Eu olhei para o lado e as pessoas estavam sorrindo. Uma voltou, a outra continuou mais à frente, o outro foi ali para baixo do telhado. Mas tudo bem, uma chuvinha. E aí eu me abri para sentir a chuva e falei, uau, por que é um problema? Uma água que cai do céu? E então foi uma série de experiências. E no final a gente leu os depoimentos das pessoas e foi lindo de ver, assim, como para cada um ficou uma experiência, muito diferente um do outro. E quanta coisa sobre si mesma, si mesma, se revelou em dois dias. como as pessoas puderam ver padrões mentais, jeitos de funcionar, irritabilidade, autoexigência, sono excessivo, como os corpos estavam exaustos. E alguns corpos tiveram que dormir horas. tudo bem. Histórias muito parecidas. A gente fez uma caminhada em duplo, onde na ida um ia falando sobre alguma experiência e na volta o outro ia falando e o outro escuta. E nessa caminhada calhou de pessoas com histórias muito parecidas se encontrarem. E como foi bonito de ver como a sincronicidade, ninguém pensou, eu não falei você vai com ela. As pessoas se encontraram na sala e foram. E tudo isso contando aqui para vocês, mais com uma partilha de... Eu ia falar sobre um assunto outro hoje, né? Mas me veio querer chamar vocês para experimentar ficar um dia, dois dias, quatro dias fora do seu ambiente, da sua casa, da sua rotina de café da manhã ou de pensamentos, trabalho, sabendo o quanto é difícil para muita gente porque por uma necessidade de sobreviver, às vezes a gente não pode deixar a nossa rotina. Ou a gente tem pessoas doentes que dependem de nós, crianças, né? Mas um convite de fazer o que dá e se possível logo, porque a gente não sabe quanto tempo a gente está vivo. E ousar tirar o seu corpo e a sua mente de um ambiente e ir para outro e experimentar uma vivência. claro, percebendo-se quem está fazendo a vivência e os valores ali ressoam com os seus, mas se oferecendo uma oportunidade de estar, principalmente na natureza, escutando, ouvindo, pausando, escrevendo sobre a sua experiência e ficando em silêncio. Porque o silêncio que a gente não faz talvez seja o refúgio da paz que a gente precisa. nessa frase eu li mais ou menos assim em algum lugar que eu não lembro, mas a primeira parte me toca o silêncio que eu não faço, que não é um silêncio bravo, um silêncio, não vou falar mais com você, é um silêncio frio, um silêncio, é um silêncio que carrega um respeito pelo outro, manter o ambiente tranquilo para os outros, mas um silêncio de recolhimento onde a gente percebe melhor a palavra que sai da boca ou antes dela sair da boca, o pensamento que vem antes da palavra. E com esse silêncio a gente também percebe como o que eu vejo cria pensamentos e emoções, o que eu ouço cria pensamentos e emoções. e qual é a minha escolha em relação a tudo isso. Então o silêncio ele é sensacional quando ele é aplicado como uma ferramenta para possibilitar ver mais detalhe da experiência. É como se ele fosse aquele interruptor do ventilador, quando o ventilador está muito rápido e as pás começam a se misturar, aquelas cores das pás e eu diminuo a velocidade do ventilador e eu começo a ver ah, são quatro pás, ah, são brancos, são pretas ou são cinzas. É um pouco isso que o silêncio nos permite, né? E é claro, percebendo a energia do corpo, se eu fico muito sonolento, preguiçoso, preguiçosa, né? com a mente com a mente assim muito que afunda eu preciso trazer energia para ativar o corpo, respirar, caminhar, sentir o sol e se eu fico com muita energia e entro em euforia ou uma espécie de mania, como a gente fala, de querer fazer muita coisa no mesmo tempo, eu volto e tento ir medindo essa energia, né? Para eu entrar num equilíbrio que é uma dança que nunca vai ser constante, vai ser sempre esse equilíbrio e um retiro também me permite ver isso em mim, né? Como é que eu estou de manhã, de tarde, de noite? Que pensamentos eu nutro de manhã, de tarde, de noite? Como a relação com outras pessoas me impacta de manhã, de tarde, de noite? Enfim, então foi uma experiência que eu acho que eu nunca vou esquecer. Eu queria muito poder ano que vem fazer outro e queria muito que vocês pudessem estar, se possível, seriam quatro dias para a gente ter mais tempo e a gente oferece todas as condições para as pessoas que têm menos disponibilidade de investimento para poderem fazer, isso é um compromisso nosso. E talvez com a presença da Elisabeth Faria, que acho que muitos conhecem aqui, que é professora de Inside Dialogue, na Austrália, uma brasileira que vem para o Brasil, vai para o Brasil e para Portugal em 2023, em maio, para cá, para Portugal e em junho para o Brasil. Então, convido vocês a mais uma praticazinha, talvez, para a gente refinar isso nos dez minutos e aí a gente abre para perguntas. e a contemplação que eu queria trazer tem a ver com com essa autorregulação, com essa capacidade de equilibrar dentro. e talvez você faça isso sem perceber ou talvez você faça isso deliberadamente em contato com a natureza ou fazendo uma respiração ou no seu banho ou estando na presença de alguém que você se sente com seu sistema nervoso acalma ou lendo. Mas eu queria convidar a gente a fazer uma pausa agora e contemplar talvez esse tema. Como eu tenho me autorregulado sem entrar nas historinhas da mente. Ficando só com a experiência notando o que surge quando eu lembro disso o que eu sinto pensamentos que vem e voltando para a sensação pausar e quem sabe a gente encontra dificuldades receios incômodos ou coisas que a gente pode celebrar desse poder ter acesso a isso que é tão raro tão precioso que deveria ser um direito de todos. Então tentando da maneira como é possível eu sei que alguns estão fora de casa estão no transporte tão da forma como for possível para você no trabalho sem o seu chefe e a sua chefe fazendo algumas respirações organizando seus pés no chão quadril em contato com a cadeira criando espaços na sua coluna entre os ombros e as orelhas acomodando a sua cabeça deixando o peso das mãos descansar onde quer que as mãos queiram estar que seja bom para os ombros e ouvindo o som do cima e ouvindo e suavemente fazendo essa transição do olhar que olha para fora para um olhar que olha um pouco mais para dentro mesmo que os olhos estejam entreabertos ou fechados reconhecendo esse território interno reconhecendo os pontos de contato com o chão com a cadeira o contato das mãos os braços talvez os lábios em contato a língua no céu da boca notando a temperatura desse ambiente som aceitando as condições como elas estão nesse momento sem buscar perfeição sem consertar trazendo curiosidade para a experiência de estar aqui como é estar aqui agora respirando respirando como é deixar a respiração acontecer sem controlar como é permitir se acomodar das camadas do corpo da mente acolhendo qualquer agitação medo tranquilidade irritação paciência ou impaciência acolhendo o que tiver aí permitindo que isso se acomode do seu jeito da forma que é que está e usando pausar relaxar ou pausar amaciar como convite talvez contemplando essa pergunta deixando ela ressoar qual foi a última vez que eu me auto regulei ou me ofereci um momento uma experiência que mudou as sensações os processos mentais onde surgiu alguma tranquilidade ou abertura nutrição restauração descanso ou algum soltar daquilo que apertava tanto tentando lembrar dessa última ocasião onde eu estava com quem eu estava como foi escolher fazer isso ou perceber que isso aconteceu eu estava consciente ou inconsciente uma escolha saudável que eu gostaria de repetir apenas notando sem julgar como foi se oferecer essa autorregulação ou essa experiência de sair de um estado mais difícil qual é a sensação aí agora nesse momento sensação na cabeça no rosto parte da frente ou de trás do tronco braços irmão as pernas e pés na mente o que que te apoia ou te ajuda nesse se oferecer nesse se oferecer momentos de autorregulação de acalmar o que está muito agitado de alegrar o que está muito triste ou de desatado o nó te amaciar o coração mais apertado o que te ajuda e o que te ajuda E qual é a verdade que você aprende nesse processo tão íntimo, tão humano? Que sabedoria reside aí, nessa experiência? E os corpos deixando a experiência, as palavras e ficando só com o que está aqui, cor, inspiração, espaço. E se não saber, não ter que saber, tudo bem? Lembrando da companhia uns dos outros aqui em silêncio, sabendo que não estamos sozinhos. E ouvindo o som do sino, que nos convida a pausar, a maciar mais uma vez. E se abrir para um novo momento. Deixando que os olhos se abram, notando a intenção e o movimento. Eu abri, percebendo que surge no campo da visão, deixando os olhos passearem um pouco, se quiser. E voltando aqui para o nosso centro. Quem quiser partilhar um pouquinho, o que surgiu na sua experiência, o que se revelou. Como é que essa prática te apoia nesse momento? Ou que desafio, incômodo, dúvida, dificuldade surgiu. Eu pauso e aguardo vocês. No início da experiência, eu tive uma dificuldade em me concentrar. Senti bastante tensão, principalmente no maxilar. Talvez ansiedade, muita ansiedade. Mas, num momento, eu me vi como se estivesse flutuando no mar. Senti uma sensação de estar boiando no mar. Acho que essa é a melhor definição. E aí fui para outros lugares, me senti em outros lugares. Uma sensação muito boa. E retornei. Foi uma sensação duradoura num curto período de espaço. Essa foi a minha sensação temporal dessa experiência. E pauso. Interessante, Sal. A mente, ela tem essa capacidade de nos levar para outros lugares, né? E a gente pode escolher se a gente vai, não vai. Nesse caso, teve uma intenção, né? Parece uma escolha e foi agradável. Mas, às vezes, a mente nos leva para mares que são mais difíceis também, né? Então, é interessante só notar isso, né? Essa qualidade da experiência, né? E fiquei curiosa de saber se essa experiência do mar é uma experiência que te autorregula. Você costuma ir para o mar ou tomar banho ou fazer coisas com a água que te ajudam a se regular também? Ou não tem nada a ver com a experiência? Não costumo ir para o mar, né? Apesar de morar perto da praia, não tenho esse costume. Mas eu tenho o costume de usar o momento do banho como um momento de limpeza, não só física, né? Mas também, de certa forma, no campo astral, né? Do nosso corpo astral. É interessante, né? Então, eu te convido, talvez, a explorar isso. Será que das ferramentas de autorregulação que você tem, que você usa, né? Eu não sei quais que você tem usado mais, mas... Será que a água pode ser a tua estratégia, né? Parece que a tua mente te levou para a água quando eu fiz a pergunta. E, às vezes, as coisas são meio inconscientes mesmo, né? O inconsciente dispara uma sugestão. E eu confio muito em algumas sugestões do nosso coração. Então, talvez essa coisa de usar a água e, quem sabe, mais para o mar. Pelo menos uma vez na semana, botar os pezinhos lá na água. Não sei qual mar que você gosta do Rio de Janeiro. Mas, experimentar. Ipanema. Então, eu te convido a experimentar e me contar como foi a experiência de botar o pé, ou mergulhar. Se não quer mergulhar, é só molhar o rosto. Sentir o vento do mar, olhar para o mar. Queria te propor isso como uma prática. Pode ser? Maravilha. Maravilha. Obrigado, Fabiê. Obrigada. Eu senti muito cansância e uma grande vontade de dormir. mas com uma agitação muito grande o que eu tinha lá era uma briga entre uma vontade muito grande de dormir e a dançar o que falava, não, fica lá fica lá agitada então foi isso que eu senti depois quando você falou quando foi a última vez que conseguiu estar num estado bom, do silêncio interior cada vez que eu saio para caminar no rio ou pelo aterro ou nas ruas do rio acho que você tem razão o contato com a natureza é uma coisa uma coisa muito, muito, muito boa, mesmo num estado da agitação e acho que agora vou fazer isso vou e caminhar no aterro para continuar com essa sensação para recuperar essa sensação muito obrigada Diana obrigada Ana olha que interessante você investigou a sua experiência notou que veio sonolência notou a mente querendo ir para a agitação que é o lugar que você conhece meio e talvez a mente percebe que tem um lugar no meio entre a sonolência e a agitação só que às vezes é um lugar que a gente passa meio rápido por ali porque o mundo está muito levando a gente para muita agitação e aí a gente fica exausto e cai no outro extremo então ficar nesse meio é muito difícil talvez não e o que eu falo muito para as pessoas é tentar não gastar toda a energia nesse lado aqui da agitação mas trabalhar com um conceito de como é que a gente diz isso é um conceito de estoque seria estoque talvez essa não é uma boa palavra mas de resíduo sabe? de não gastar tudo sabe quando você tem uma água e você deixa um pouco para depois e não gasta tudo a gente não sabe muito lidar com isso a gente gasta tudo e aí cai pra cá então tentar usar a energia dessa forma que pode passar e ficar mais tempo no meio e talvez essa estratégia do caminhar no aterro que eu tive aí há alguns dias e foi delicioso ver aquelas palmeiras ver o pão de açúcar ver aquela água tão calma a água da terra tão calma e os cachorrinhos brincando e as aquele tem uma beleza que os olhos gostam de ver beleza uma beleza que tranquiliza então talvez essa estratégia de autorregulação que entra nos olhos que entra nos ouvidos que sente o corpo seja o que te ajuda a ficar nesse meio e que não é constante ele é sempre um ondular faz sentido Ana? sim muito obrigada obrigada a você a autorregulação é uma capacidade muito preciosa e a gente pode ter acesso a ela mais alguém pra terminar pra ser a última fala? quem quiser escrever quem não puder falar eu vou adorar ler eu só vou falar que eu anotei aqui Fabiana nessa pergunta como eu tenho me autorregulado eu marquei a sua fala eu achei a palavra reserva aprender a ter uma uma reserva não esgotar a reserva de energia que é o que você falou eu não sei a gente vai num limite e a hora que vê tá exaurido tá esgotado e aí tem mais trabalho pra pra se autorregular muito legal obrigada obrigada reserva obrigada por essa palavra que é tão bonita reserva reserva é muito usada na área ambiental também criar reservas criar lugares que a gente não desmata porque se a gente desmata tudo não vai ter oxigênio não vai ter a capacidade de resfriar o planeta a gente fica muito quente não tem capacidade de guardar água nos lençóis preáticos e fica tudo seco então reserva lembra da reserva ambiental lembra da reserva da Mata Atlântica lembra da reserva da vida reservas reservas indígenas que são guardiões desse território que cuidam da floresta cadê a sua reserva de energia você tem reservado ou você entra na escassez depois tem que tomar um shot de açúcar ou de algum outro excitante estimulante para conseguir durar mais um tempo como é que a gente está medindo a nossa energia e calibrando ela e é difícil no mundo que é tão caótico pulsante frenético então eu queria deixar uma sugestão que ia ser o tema de hoje eu acabei indo por um caminho mas talvez fique como um tema de um próximo de vocês assistirem o programa Roda Viva com Hélio Santos um homem incrível autor de vários livros sobre a questão racial sobre a questão das estratégias de reparação e de e de criação de condições radicalmente novas para que a gente tenha um mundo com menos desigualdade racial e foi muito bom ouvi-lo ele acabou de falar ele falou 20 anos no programa Roda Viva e voltou agora então eu sugiro fortemente que todos ouçam o Hélio ele tem um saber que é assim único e me dá argumentos e dados que eu não conhecia então fico com essa sugestão e a outra sugestão é de um outro programa também da TV Cultura que tem acessível nas plataformas digitais que é o programa acho que é Provoca o nome desse programa e ele tem uma entrevista com o Ângelo Canuto que é um homem negro empresário que foi preso durante 15 anos no sistema penitenciário brasileiro ele conta dessa realidade de uma maneira muito lúcida e profunda e impactante e eu acho que todos nós devíamos entender como é esse sistema e que sistema de justiça nós queremos no país no Brasil em Portugal né são realidades muito invisibilizadas e se a gente está querendo praticar uma espiritualidade engajada seja o budismo seja a espiritualidade que mais toca o seu coração mas se engajar significa compreender temas sociais compreender como a sua vida pode servir a condições melhores de vida para as pessoas e ele fala do bem-estar racial não é só um bem-estar mas um bem-estar em que exista equidade de direitos de acesso aos direitos e não dá para meditar e buscar sua paz interna num mundo totalmente desigual então acho que o nome do programa é Provocações eu acho que é isso né Saulo é isso mesmo na TV Cultura TVE ou na internet no Youtube você pode ter acesso a Ângelo Canuto a entrevista dele e o outro é a entrevista do Hélio Santos que é esse intelectual esse homem realmente incrível que é o pai das cotas raciais e uma pessoa realmente que vale a pena conhecer e aprender então agradeço a vocês Ana Isabelle Laura Ana Pelegrin Saulo Ana Paula e Márcia que vocês possam ter uma ótima semana que todas as ações pensamentos e falas que nós tenhamos essa semana ajudem a construir uma comunidade onde exista acesso a todos a rede de apoio que todos possam estar seguros protegidos que haja paz que haja paz que haja paz até a próxima muito obrigado Fabi obrigado gente bom dia para a próxima